E está em andamento aqui na capital o campeonato de integração nacional dos funcionários aposentados do Banco do Brasil. Vamos ver como é isso na reportagem da Patrícia Helena Dorileu. As camisas mostram de onde toda essa galera vem, do Brasil inteiro. Como a Maria Cleise, acompanhando o maridão que cuidou da delegação Aracajuana. Desde a viagem, a alimentação, o fardamento, tudo. Tudo que é possível para que dê tudo certo. É trabalho a beça mesmo. Imagine você que 32 delegações vieram para Cuiabá participar do campeonato de integração nacional dos funcionários aposentados do Banco do Brasil, o Sinfa ABB. São 1.300 atletas, mais de 2.500 pessoas participando. O clima só poderia ser de festa. Falando em clima, Cuiabá surpreendeu os visitantes. Esperava, não sei, bem calor, né? Procurei roupinha bem fresquinha e, no entanto, estou com um friozinho gostoso aqui. Viemos com calor do norte, para pegar esse friozinho aqui em Cuiabá, porque a gente tem um calor parecido, né? Mas, felizmente, está um friozinho gostoso. Pois é. O Antônio veio de Belém, cidade que sediou o campeonato do ano passado. Ele já aprovou a recepção cuiabano. Nós estamos adorando o calor cuiabano. O frio está só na temperatura, né? O calor do cuiabano está presente, nós fomos muito bem recebidos. Queremos agradecer ao povo cuiabano e ao pessoal da BB Cuiabá aqui, pelo carinho. Toda essa movimentação é para os aposentados do Banco do Brasil, que em uma semana disputam diversas modalidades. Futebol, por exemplo, ele tem quatro séries, séries A, B, C e D, com acesso e rebaixamento. Nós temos três categorias. A categoria Master, que é superior a 50 anos, 50 anos acima. A Super Master, que é de 60 anos acima. E a Hyper Master, que é a partir de 65 anos. Então, assim, vôleibol, sinuca, pôquer, baralho, dominó. Várias modalidades, realmente, movimentando homens, mulheres, esposas de funcionários e colegas aposentados do Banco do Brasil. Premiação para primeiro, segundo e terceiro colocados. As delegações, eles se preparam o ano inteiro. Então, eles ficam, a gente tem conhecimento. A da BB Cuiabá mesmo, né? São pessoas que já estavam aposentadas da prática esportiva, aposentadas do Banco da Prática Esportiva. E esse evento conseguiu trazer essas pessoas novamente para poder praticar esporte, melhorar a alimentação. Então, vão se cuidar. Então, fazendo treinamentos. Então, a gente sabe da BB C, como Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, que o ano inteiro mantém as atividades, se preparam, fazem amistosos, né? Então, e vão se conhecendo, vão fazendo amistosos entre eles mesmos, dentro das regiões que é mais próximo. Então, a confraternização é muito grande. Então, esse público vai cada vez aumentando mais, mas existe já um público fixo que já se conhece e vão se encontrar. O campeonato incentiva os aposentados a praticarem atividades físicas, mas eles dizem qual é a melhor parte. A confraternização entre os atletas, entender, encontrar todo mundo, esse clima, assim, de paz, entendeu? De amor, é maravilhoso. Esta é a 22ª edição dos Jogos. A cada ano, eles acontecem em uma cidade brasileira diferente. E pela primeira vez, veio a Cuiabá. Além de ser bom para os aposentados, o evento também é bom para a economia local. Afinal, a rede hoteleira está lotada de turistas e aqui na sede da BB, os artesãos cuiabanos aproveitam para vender cultura regional. Essas pessoas vão ficar uma semana aqui e vão consumir nesse momento difícil da economia. À noite não tem jogos para o pessoal sair para jantar. Tem um dia que é o dia 26, que é o dia de folga. As pessoas vão fazer visitas aí nos pontos turísticos do Mato Grosso, né? Como Chapada, Pantanal, Águas Quentes. Então, é muito gratificante. Na realidade, é um evento esportivo, mas eu acho que o objetivo maior é o congraçamento, a confraternização. Só de ver o vai e vem de pessoas, os sorrisos dos encontros e as comemorações a cada ponto vencido nos jogos, pode-se dizer que o SimFaab é um grande sucesso.